Boa tarde, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, estamos dando início a essa audiência pública, convocada pelos vereadores Alexandre Bussola, Benedito Roberto Meira, José Roberto Martins Segala e Thelma Regina Gobi. Eu, Alexandre Bussola, leio e presidi-la de acordo com os artigos 58I, 58J da Resolução 26390, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre o ofício que, nesse momento, estarei lendo. Nós temos o artigo 58I, 58J da Resolução 26390, Regimento Interno, solicitando essa Igreja Casa, autorização para a realização de audiência pública, no dia 29 de junho, às 14h, para discussão sobre a situação das escolas, postos de saúde da Prefeitura, bem como os projetos de andamento e execução para reforma e construção. Solicitamos a convocação do secretário municipal de Educação, Isabel Cristina Misiário da Saúde, José Eduardo Fogolim Passos e de planejamento, Letícia Kirchner. Solicitamos ainda que sejam convidados todos os vereadores pela relevância do tema. Solicitamos que estejam disponíveis os microfones, iluminação, gravação e transmissão da atividade em questão. Todos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores e o município de Bauru, inicia a audiência pública às 14h25. Eu gostaria de agradecer a presença dos secretários, que já se encontram aqui presentes, neste momento. Solicito aos secretários, no momento, como não tem o microfone ainda, que use a tribuna da mesa, até que o microfone sem fio seja comprado ou disponibilizado aqui para os demais que estão presentes aqui. Neste momento, eu gostaria de que se fizesse uso da palavra, focando o tema, primeiramente gostaria de convidar para fazer uso da palavra a Secretaria de Educação e de Saúde, dizendo quantos prédios da educação e da saúde demandam a elaboração de projetos. Focado neste tema, então, está com a palavra o secretário municipal de Saúde, portanto. Solicito ao vereador Mané Luzila, que auxilie na secretaria da referida audiência pública. Sr. Presidente, muito boa tarde. Gostaria de agradecer a solicitação da referida audiência. Se me permitisse, eu solicitei à Câmara que colocasse para fazer uma projeção e, nesse período entre a colocação, a minha colega secretária de Educação poderia começar, depois eu tenho uma apresentação até para mostrar as unidades para ilustrar a nossa audiência. Tranquilo, portanto, a secretária de Educação, com a palavra, solicita mesmo que utilize a tribuna da... Boa tarde, presidente, vereador Sandro Bussola. Oi? Lá na... Não? Não? Eu acho que dá, gente. Depois acostuma. Boa tarde, vereador, presidente desta casa, Sandro Bussola, na pessoa de quem eu cumprimento aos demais vereadores aqui presentes, meus colegas secretários, demais prestigiantes desta audiência pública, que se faz bastante importante, tendo em vista a temática abordada, que será a manutenção dos prédios escolares, bem como a manutenção das unidades de saúde do município. Com relação à Secretaria da Educação, nós temos hoje 80 unidades escolares, nove polos de SEJA, portanto, são 89 unidades de ensino no município, atendendo a educação infantil, em período integral e parcial, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos. Neste rol de unidades, neste universo que nós temos, algumas unidades escolares, alguns prédios precisam de manutenção. Quando eu falo que alguns prédios precisam de manutenção, estou me referindo àqueles que precisam com maior intensidade desta manutenção, que precisam de uma reforma maior, mais intensa, a manutenção que eu vou classificar, e não sei se na visão de algum engenheiro, de algum arquiteto, seria o posicionamento adequado. Eu acredito que demandam maior necessidade os sete projetos que nós temos lá na CEPLAN de sete escolas. Não que as demais não demandem manutenção, porque, do meu entendimento, da nossa compreensão na Secretaria, a manutenção, ela deveria ser preventiva. Não deveria acontecer a situação de esperar estragar, danificar, deteriorar a estrutura física, para depois providenciar a questão da reforma, da manutenção em si. Mas nós temos aí uma demanda atual de sete escolas que precisam, com maior cuidado e maior rapidez e agilidade, a manutenção dessas escolas que estão abarcando reforma, manutenção e ampliação de alguns prédios. Então, neste sentido, estas sete escolas, nós estamos necessitando da finalização de alguns projetos chamados complementares, para que nós possamos chegar à situação de licitar, para podermos contratar uma empresa para realizar as obras. Já em tratativas com a Secretaria de Planejamento, nós obtivemos a informação que, em relação a essas escolas, então, estas unidades escolares, que estou classificando como mais emergentes ou emergenciais, em tratativa com a Secretaria de Planejamento, nós temos o compromisso de que, ao longo do segundo semestre, esses projetos serão finalizados e nós poderemos, então, dar início à licitação de empresas para fazer a manutenção, fazer a obra em si. Os demais prédios da Secretaria da Educação, eles precisam de uma manutenção que nós dizemos que, assim, uma manutenção menor, que seria, às vezes, trocar uma fiação que está um pouco antiga, a questão do esgoto, pintura, trinca em prédio, mas nada que seja comprometedor com a estrutura física destas unidades escolares. E, no sentido de promovermos essa manutenção preventiva, já está encerrando o processo de licitação para a contratação de uma empresa que dará conta de realizar as pequenas reformas e manutenção nas unidades escolares, bem como nos bens da Secretaria da Saúde, nos imóveis da Secretaria da Saúde. Porque a Prefeitura, nós do governo, percebemos que seria necessário que houvesse uma empresa que se responsabilizasse por essas atividades, tendo em vista que, em particular, a Secretaria da Educação não possui uma equipe de manutenção. Nós não temos profissionais habilitados em número suficiente para dar a manutenção nas unidades escolares da maneira como seria necessário. Por isso, esse processo de licitação para a contratação de uma empresa, de uma construtora que seja responsável por promover a reforma e a manutenção nessas unidades escolares. Isso, hoje, nós obtivemos a informação e a confirmação de que está em vias de publicação para que possamos, então, contratar essa empresa e dar maior efetividade a essas manutenções que os prédios escolares necessitam. Obrigada. Por favor, Secretaria de Saúde. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Novamente, queria agradecer, presidente, em nome do presidente, vereador Sandro Bussola e aos demais vereadores a oportunidade de dialogar com essa casa sobre uma necessidade essencial que é, na verdade, a estruturação das unidades que fazem atendimento direto à comunidade, seja na educação, seja na saúde. A Secretaria Municipal de Saúde possui hoje, entre as unidades assistenciais, seja diretamente atendimento em saúde, seja indiretamente pela sua sede, a própria Secretaria, nós temos cerca de 48 unidades, 52 unidades considerando serviços que também fazem assistência e serviços que promovem atividade e meio como o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. Todas essas unidades, é importante a gente destacar a história, grande parte dessas unidades de saúde são da época do, talvez, primeiro secretário municipal de saúde da cidade, David Capistrano. Quando houve a municipalização, essas unidades saíram do Estado e vieram para o município. Então, se nós percorremos a região como Redentor, Otávio Razi, são unidades antigas, do próprio núcleo de saúde, então, à época, hoje, Unidade Básica de Saúde de Nova Esperança, são unidades que vieram para a rede municipal da época da municipalização, em 88. Então, nós temos unidades hoje que são unidades que existe uma necessidade de uma revisão. Hoje, a população de quase 400 mil habitantes, 60% da população bauruense depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde e toda a população utiliza a rede. Toda a população, haja vista recentemente, nós estamos em franco campanha de vacinação contra a influência, ontem à noite eu percorri a unidade e toda a comunidade, seja da saúde suplementar, da rede pública, utiliza a unidade de saúde. E esse é um reconhecimento, eu, como servidor público municipal, sei das dificuldades, sempre trabalhei na rede municipal e sei das dificuldades que nós temos estruturais na rede de saúde. Pois bem, quando nós avaliamos a própria audiência, nós temos três vertentes em relação à manutenção, nós temos as construções de novas unidades, a manutenção predial, que seria a reforma especificamente, que é uma ampliação ou uma adequação estrutural de unidades, que nós temos unidades que precisam de alterações na sua estrutura e nós temos as manutenções de rotina. Quando uma unidade de saúde tem uma telha quebrada, uma calha entupida, uma necessidade de pintura. Então, são três modalidades de adequações físicas que cada uma requer uma estrutura específica. Eu queria trazer um pouco, e por isso que eu pedi a própria projeção. Passe, por gentileza, Bob. Aqui nós temos três fotos. O que nós fizemos no ano passado? O primeiro movimento que a Secretaria Municipal de Saúde fez, quando nós assumimos a gestão, foi fazer um levantamento de todo o inventário da rede. Como é que a nossa rede municipal de saúde estava do ponto de vista de estrutura. E nós fizemos em cada uma destas unidades o levantamento e tem um relatório que, a partir desse relatório, que nós planejamos uma adequação física. Obviamente, nós temos um impacto de um orçamento para adequação física que tem que ser um plano de Estado e não apenas desse governo ao longo do processo. Eu falo de uma maneira muito transparente e sincera como gestor que a adequação, desculpe, de todas as estruturas físicas das unidades de saúde do município dependerão de um processo contínuo. Não dá para fazer esporadicamente e executar toda a sua necessidade de uma maneira, apenas uma gestão. Aqui são três unidades. Nós temos problemas, desde problemas estruturais, problemas de projetos anteriores que foram realizados e unidades hoje que não têm mais condições de atender a população. Um exemplo claro é a unidade básica de saúde do Nova Esperança. É uma unidade básica de saúde que já não possui uma capacidade assistencial. Qualquer adequação física naquela estrutura requer uma mudança de toda a sua lógica assistencial, da sua planta, até porque era uma casa anteriormente, quando os centros de saúde foram montados e hoje ela não tem um fluxo assistencial. E outros prédios que a gente ocupa, por exemplo, a unidade do centro, ela está dentro da DRS. E, por estar dentro da DRS, já foi tentado recentemente fazer uma reforma e a estrutura que foi adquirida de ar-condicionado hoje não foi instalada porque não tem parte elétrica suficiente. Não foi nessa gestão, mas toda a solicitação de recurso para instalar naquela unidade não foi suficiente, presidente. Pode passar ao próximo. Referente a projetos novos, a Secretaria Municipal de Saúde, para a unidade básica de saúde, tem um projeto padrão. Existe um contrato que foi realizado e esse processo licitatório gerou uma planta, um projeto básico, um projeto arquitetônico e um projeto complementar para a unidade básica de saúde. Tanto é que destas unidades foram, nos últimos anos, construídas cinco unidades básicas de saúde, duas das quais, no ano passado, nós inauguramos, que era o Jussara Celina, e uma atualmente que vai ser inaugurada, que é a do Chapadão. Então, teoricamente, a Secretaria Municipal de Saúde já tem um projeto para a construção de unidades de saúde, só que, do ponto de vista técnico, e eu falo tranquilamente, esta planta, ela requer uma reavaliação, porque, a partir do momento que, pega a unidade básica de saúde independência, ela tem uma estrutura, que é uma estrutura vertical, é uma estrutura linear, em que a equipe que trabalha no dia a dia, nos mencionou que existe uma necessidade de alteração. Por exemplo, nesta planta, não tem unidade de dispensação de medicamento. Então, há necessidade de pegar este projeto, que é de posse da Secretaria, e essa tratativa nós já fizemos com a CEPLAN, de modificação desse projeto, para que possa adequar em relação a algumas necessidades. Então, a Secretaria tem. Então, poxa, Fogolim, vocês já têm essa solução? Temos. Mas existe, por indicação dos próprios profissionais que trabalham, na sua dinâmica, uma necessidade de modificar. Este é um ponto importante do projeto básico, e daí a questão da própria audiência de hoje. Pode passar o próximo? Bom, além das questões de projeto básico e o projeto propriamente executivo de obras de unidades básicas de saúde, nós fizemos uma avaliação de todas as unidades anteriores e de projetos que tinham de solicitação desde 2010 para as adequações. Nós tivemos um recurso vinculado ao próprio orçamento participativo e que foi destinado para estas unidades. O orçamento participativo destinou para Tibiriçá R$ 30 mil, para a pousada da Esperança R$ 100 mil e, para a Vila São Paulo, R$ 53 mil. Porém, as necessidades estruturais daquelas unidades são superiores a esse volume financeiro. Então, atendendo ao orçamento participativo, as principais demandas que foram colocadas, nós utilizaremos este recurso do orçamento participativo para as principais necessidades, acessibilidade, pintura e adequação física daquilo que já está colocado no orçamento participativo para essas três unidades e que foi solicitado pela própria comunidade. Próximo? Além disso, nós recebemos uma emenda parlamentar para o pronto-socorro central e é uma emenda de reforma que parte desta unidade, ela será utilizada, ou seja, esse valor que está apontado de R$ 200 mil vai para a reforma do pronto-socorro central e PAE, já foi, já está no Fundo Municipal de Saúde e será aplicado para essa reforma. E, além disso, nós tivemos outros dois recursos que vieram por empreendimentos de estudo de impacto de vizinhança. Quero deixar claro aqui. Antes, a Secretaria Municipal de Saúde não solicitava a mitigação de empreendimentos imobiliários que vinham para o município. A partir de 2017, a saúde participou, começou a participar do próprio GAI, que é o do grupo, e todos os empreendimentos foram solicitados à mitigação, à sua contrapartida. E isso foi importante, porque nós tínhamos algumas necessidades estruturais no próprio Europa, no próprio Godoy, que tem um problema de estruturação muito importante, e esses recursos já foram antecipados para a estrutura física dessas unidades. Pode passar, por gentileza. Essa é a unidade básica de saúde do Europa, pode passar o próximo. E essa é a obra que já vem acontecendo na unidade do Muro de Arrimo, que foi uma colocação. Nós tivemos uma adequação física dessa unidade no final de 2016, e o Muro de Arrimo dessa unidade, que tinha risco. Nós utilizamos o recurso que era para aquela região do estudo de impacto de vizinhança e aplicamos para a adequação física, que é o muro que havia necessidade de colocar para essa unidade. Então, são obras que já vêm sendo executadas com recursos adicionais que vieram da própria mitigação. Pode passar o próximo. Essa unidade é a unidade do Jussara Celina, que era uma unidade que estava fechada. No ano passado, nós fizemos pequenas adequações de pintura que eram necessárias para a gente colocar em funcionamento. E, em 2017, nós abrimos essa unidade. Pode passar o próximo. Esta é a unidade que, com parceria, inclusive, que é a unidade do Cardia, houve uma parceria com uma entidade, uma igreja evangélica do município. O próprio presidente participou desse mutirão, dessa participação. E nós fizemos uma reforma estrutural e de pintura em toda a unidade básica de saúde do Cardia. Pode passar o próximo. Essa unidade, todos conhecem, que é a unidade básica de saúde do Chapadão Mendonça. Essa unidade de saúde foi vandalizada, ela ficou pronta de 2014 para 2015, não foi colocada para assistência da comunidade. Ela estava totalmente vandalizada. O valor orçado para colocar essa unidade novamente para a estruturação era de R$ 490 mil, com a vinda da instituição de ensino superior privada. Como contrapartida, nós solicitamos a reforma dessa unidade e, praticamente, dentro de 40, 45 dias, a unidade já está pronta para abertura e atendimento. Então, essa é mais uma unidade que foi feita a reforma com esta contrapartida, com as várias outras possibilidades de financiamento que vem da contrapartida. Lembrando que, nesse semestre, nós temos já, esse valor foi referente ao ano passado, então, do ano passado nós utilizamos esse recurso e a própria instituição contratou a empresa e isso facilitou a própria celeridade da obra. Próximo. Essa unidade é o Centro Diagnóstico, que está sendo construído ao lado do Pronto Socorro Central. O Centro Diagnóstico já está em fase de conclusão. Então, essa é uma outra unidade entregue com recurso de emenda parlamentar. Pode passar ao próximo. E nós temos três projetos prioritários. O Centro de Referência de Urgência, que é a unidade de saúde, que é no Pronto Socorro Central e no Pronto Atendimento Infantil, o projeto original, quando não havia a discussão ainda com a Secretaria de Estado das tratativas do próprio hospital de base, nós fizemos um projeto que contemplava um maior número de leitos, até para que os pacientes não ficassem em corredor. Nós readequamos esse projeto e estamos na tratativa com a própria Secretaria de Planejamento e essa é uma das prioridades também para essa reforma de adequação no centro. O próprio SAMU, que tinha um recurso desde 2015 para a adequação da área da Central de Regulação de Urgência, que vai ser utilizado, são quase R$ 200 mil para a utilização dessa reforma. Já tem projeto sendo concluído para a gente fazer essa obra. E a unidade básica de saúde do Nova Esperança, que é uma demanda da comunidade, uma demanda dos servidores daquela região, essa unidade, ela tinha o mesmo projeto que aquele projeto básico e projeto executivo que tinha, ele foi colocado. Como aquela região tiveram empreendimentos imobiliários do Minha Casa Minha Vida, à época havia possibilidade do Ministério das Cidades dar uma contrapartida para impactos da região. Em fevereiro de 2017, eu peguei esse processo em relação à Caixa Econômica e sentei com a Caixa Econômica Federal para saber por que essa obra não tinha sido, não tinha dado prosseguimento. E a Caixa Econômica formalizou que o Ministério das Cidades tinha interrompido e, por um período entre 2016 e 2017, havia sido, esse projeto havia parado e não tinha esse recurso mais da Caixa Econômica do Ministério das Cidades. Então, esta obra, que à época era de R$ 1.150.000,00, atualizando praticamente para praticamente R$ 1.400.000,00, é uma obra prioritária naquela região. Então, nós temos o projeto, tem a aprovação já de todas as instâncias para a construção dessa unidade e a discussão agora é a questão orçamentária e financeira. Por quê? Até 2015, o Ministério da Saúde repassava um recurso também chamado Requalifica o BS e, por este motivo, Bauru teve nos últimos anos com aporte federal a construção de unidade de pronto atendimento, a construção e reforma de unidade básica de saúde e, de 2016, para cá, o Ministério da Saúde não faz mais esse financiamento de programas. O Ministério da Saúde, inclusive, ele só repassa recurso por emendas parlamentares e não mais por programas, como havia previamente. E isto é um dificultador em relação à continuidade desse processo. Pode passar ao próximo? Nós temos, então, para eu poder concluir e abrir para a discussão, três condições que trata essa audiência. Uma são projetos novos, como foi colocado no ofício, de unidades básicas de saúde. Nós temos projetos já contratados para a implantação de unidades básicas de saúde. Fiz a ressalva e coloco novamente. Há uma necessidade de adequações em pontos desse projeto, que a gente está tratando com a CEPLAN, mas nós temos um projeto básico para a unidade básica de saúde. O segundo é, em referente, presidente, à manutenção e adequação de imóveis. Reforma. Para isso, nós não temos. Para isso, realmente, nós estamos tratando, no encaminhamento, de fazer, junto com a CEPLAN, porque eu tenho unidade como o Godói, que eu preciso mais do que uma pintura. Eu tenho parte estrutural da unidade que eu preciso. Eu preciso ampliar a unidade. E eu não posso pegar esse projeto inicial, que é para a unidade nova, e utilizar para reforma e ampliação. Pois trata-se de naturezas distintas. Então, para este tipo de reforma e ampliação, que é a tratativa que eu acho que a importância dessa audiência para estas questões dessas unidades, que, aliás, é a maioria, presidente. E o último ponto que eu queria destacar aqui, que é a manutenção predial. É o dia a dia. É aquilo que eu tenho que fazer de manutenção da unidade, limpar calha, trocar telha, lâmpada, pintura. Isto, a Secretaria de Saúde é uma secretaria de finalidade assistencial. Nós temos uma divisão de infraestrutura que faz uma manutenção predial, mas que tem uma necessidade de reposição de profissionais. Nós temos pedreiros, temos eletricistas, mas ainda é um quantitativo que não comporta toda a reforma. E nós temos duas viabilidades de melhoria nessa situação. Primeiro é o pregão, que foi realizado pela administração, que é um pregão de manutenção de unidade predial, que a Secretaria de Saúde colocou também um valor para isso. E a segunda é o convênio com a possibilidade, agora, do aditivo do contrato da SEAR, de reeducandos permanentes na saúde para fazer a própria adequação predial de pintura e estruturação que a Secretaria de Saúde vai fazer. Então, são as três linhas e adequações físicas que a Secretaria Municipal de Saúde tem necessidade, sendo que a segunda, que é a ampliação e reforma, existe uma necessidade maior. E a terceira, que é a manutenção da rotina. Nós, recentemente, tanto por esse pregão de licitação que foi publicado, quanto com a utilização de reeducandos, nós acreditamos que, desta forma, a gente pode adequar a estrutura física das unidades. Obrigado, fico à disposição para a gente poder dialogar. Neste momento, eu vou abrir a palavra para os vereadores, tendo em vista que, logo em seguida, com certeza, a gente vai ter muita pergunta para fazer para a Letícia. Então, está aberta a palavra aos senhores vereadores. O senador Manelo Osila. Senhor presidente, nobres vereadores, secretários, autoridades aqui presentes, população, muito boa tarde. A minha pergunta aqui, e a observação vai direto para a secretária da Educação, primeiramente, porque foi mencionado aqui que nós temos sete escolas, enfim, que nós temos prioridades, mas não foi nomeada cada uma delas. No ano passado, em agosto, nós até, requeremos a Secretaria da Educação, a lista das top 10, as 10 escolas que eram prioridades na reforma, implantação, enfim, para se colocar em atividade. E aqui recebemos a informação a respeito das escolas, e depois, na sequência, requeremos a Secretaria do Planejamento, a quantas andavam os projetos destas escolas. E aqui nós temos as informações a respeito de algumas, que a estação já estava em andamento, que o projeto estava sendo finalizado, etc., mas nós estamos falando aqui de agosto de 2017. Nós já estamos quase em agosto de 2018, e eu não vi nenhuma dessas escolas entregue. Aliás, algumas delas eu não vi nem o início das obras. Quer dizer, aquilo que foi respondido, tanto pela Secretaria da Educação, quanto pela Secretaria do Planejamento, em agosto de 2017, não condiz com a realidade, quer dizer, não se tornou concreto. Então, nós gostaríamos de ouvir quais são as escolas que passam agora, em julho, junho de 2018, a ser prioridade, e se, de fato, nós teremos as obras ou a entrega desse serviço. E, na sequência, obviamente, a Secretaria do Planejamento vai poder falar, para a gente entender um pouco as reais dificuldades da gente conseguir colocar isso em atividade. E eu digo isso porque, se nós pedimos, e tínhamos prioridades em 10 escolas, significa que, e se cada uma tivesse pelo menos, sei lá, 100 vagas, 10 vezes 100 são mil, nós nem precisaríamos estar contratando, professor Segala, as 400 vagas que nós concordamos em contratar. Então, gostaria só de aprofundar um pouco em relação a isso. É só por enquanto, senhor presidente. Uma palavra. Bom, foram vários questionamentos realizados. Então, o nome das escolas que eu não citei. Tem a Edna Canla Faina, a Valdomiro Fantin, a Aparecida Pereira Pesato, a Vera Lúcia Curiçavi, a Aida Tibiri Saborro, Dirce Boemer Guedes de Azevedo, a José Romão e a Santa Maria. Cada uma dessas escolas tem uma especificidade, uma necessidade, e são as que precisam de maiores reformas. Então, aqui nós não estamos tratando de manutenção. Quando eu cito esses nomes, nós estamos falando de reformas de maior porte, com maior consistência. Dessas escolas, a Edna Faina, a Aparecida Pesato e a Santa Maria funcionam em outros prédios, em prédios alugados, em função da não realização ainda dessas reformas. A Santa Maria é a escola lá da Vila Cardia, que ocupa dois prédios atualmente ali na região do Bauru Shopping, e que agora, este mês, nós faremos a transferência dela para a Vila Santa Luzia, no prédio que nos foi devolvido do SESI, que era cedido à instituição SESI há mais de 20 anos, que foi uma escola construída pelo Rotary, que cedeu à prefeitura, depois doou o prédio à prefeitura, e há mais de 20 anos foi cedido para o SESI. O SESI agora fez essa devolução. Para fazer as adequações necessárias ao prédio da Vila Santa Luzia, nós utilizamos também um valor de mitigação de um empreendedor que está fazendo uma construção em Bauru. Então, foi uma construtora que realizou essa obra por conta dessa mitigação em relação à educação. Nós faremos, então, a mudança ao longo deste mês. No dia 23 de julho, a Escola Santa Maria, em sede provisória, passa a funcionar na Vila Santa Luzia. Então, este é um fator positivo, no mínimo, sob dois aspectos. É um prédio concebido para ser escola, portanto, as acomodações são mais adequadas. É um prédio da prefeitura, portanto, nós paramos de gastar mais de R$ 21 mil em aluguel desses dois prédios. Com relação ao prédio original da Escola Santa Maria, foi uma tentativa, já no governo anterior, de fazer licitação de uma empresa que fosse responsável pela execução e elaboração dos projetos para a reforma. Tivemos alguns problemas de ordem técnica na entrega desses projetos, porque eles precisam passar pelo crivo dos profissionais da CEPLAN e, ao longo do ano de 2017, ficou assim, o escritório mandava o projeto, o pessoal da CEPLAN analisava e devolvia ao escritório porque encontrava algumas falhas que precisavam ser refeitas, precisavam de revisão. Então, ficou ao longo de 2017, este vai e vem de projetos, até que agora, no começo deste ano, finalizamos esta parte e a CEPLAN está em vias de terminar a planilha orçamentária para que nós possamos encaminhar, então, isso para a publicação de licitação e contratação de empresa, porque é uma reforma de grande porte, porque vai reformar o que já existe e ampliar a escola. Este é o caso da Santa Maria. A Vera Lúcia Pereira Pesato, bem como as demais escolas que eu citei, elas precisam dos projetos complementares, os arquitetônicos já foram executados, foram elaborados pela CEPLAN e há agora necessidade dos projetos complementares, quais sejam de hidráulica, elétrica, estrutural, ou de bombeiros e toda aquela gama que acompanha um projeto arquitetônico. Então, estas outras escolas precisam, além do projeto arquitetônico que está finalizado praticamente todos, desses projetos complementares. Conforme eu já disse, a CEPLAN tem o compromisso de fazer a entrega desses projetos complementares ao longo deste segundo semestre. E é importante destacar que a CEPLAN buscou parceria com a Senag, com o sindicato e com outros profissionais para dar suporte na consecução desses projetos complementares, tendo em vista que a demanda da CEPLAN não é para atender tão somente a Secretaria da Educação, nem só a Secretaria da Saúde. É para toda a Prefeitura. Então, toda a Prefeitura necessita, em algum momento, que os profissionais, arquitetos e engenheiros da CEPLAN realizem as suas atividades. E, nesse sentido, a demanda de serviço é bastante intensa, por isso essa parceria com associações, com instituições de Bauru, para ajudar a iniciativa privada. E, das outras que o vereador Lozila fez menção, nós tratávamos, à época, das creches conveniadas pelo FNDE e pelo FDE. Dessas creches conveniadas, a Jardim Vônio, Tangaraz e o Fortunato Rocha Lima, que são do FNDE, já teve o processo de licitação, assinamos o contrato já com a empresa ganhadora e elas já vão implantar os seus canteiros de obras e iniciar as obras. A creche do Meridota, que é parceria, convênio com o FDE, que é governo estadual, teve um questionamento durante o processo licitatório, por isso que ele está atrasado um pouco, mas já foi resolvida a pendenga, então, em breve também será assinado o contrato. Então, estas outras creches, elas terão o início das suas obras, a implantação do canteiro de obras, agora, nesses próximos 30, 40 dias, que é o tempo de demanda para que isso aconteça. E quanto às pequenas reformas, pequenas manutenções, nós também temos utilizado o dinheiro do EIV, no sentido de que nós não temos o dinheiro, as empresas, as empreendedoras não nos dão o dinheiro, elas executam as obras que nós solicitamos. Então, em relação a isso, nós temos uma, a Manoel de Almeida Brandão, na questão da acessibilidade, a Madre Tereza de Calcutá, como é que eu sempre esqueço, a Madalena Marta, como é que eu esqueço, a Madalena Marta, e a Maria de Fátima, que uma empreiteira, uma construtora de Bauru, fará pequenas manutenções nessas escolas, em questão de caixa d'água, de telhado, de entupimento. Então, nós temos nos valido, inclusive, dessa situação de EIV, para promover essas manutenções e também com dinheiro de EIV, que não está posto aqui na pauta dessa discussão, mas é importante salientar que nós também estamos nos valendo deste recurso para equipar as escolas com algumas coisas que são possíveis de serem compradas. Nós fazemos a indicação do material, do equipamento e a empresa faz a aquisição e entrega na escola. Está aberto aos vereadores. Professor Isabel, só com relação ao SESI, que a senhora falou de Santa Luzia, hoje a Santa Maria aluga um prédio e vai findar esse contrato de locação e vai ser transferido os alunos para o SESI de Santa Luzia. O prédio do Santa Luzia, hoje, que há mais de dois anos ainda está aguardando esse projeto executivo, é, o Santa Maria, desculpa, o Santa Maria, vai ser o quê? Vai ser a escola ou vai ser a Secretaria de Educação? Não, vai ser a escola. Mas aí, o que vai acontecer? Fando o microfone de aparte, porque, como está, está... O SESI volta depois lá? Não, não. Que escola que vai ser lá? Está funcionando? Lá, nós poderemos abrir uma nova escola, uma nova unidade escolar. Ah, uma nova escola. Isso, porque daí, quando a reforma do prédio original de Santa Maria, que é na Vila Cardia, quando nós ocuparmos aquele prédio novamente, nós temos a intencionalidade de abrirmos uma nova unidade escolar naquela região, porque nós temos lá a Eteu Vindo, que não dá conta de toda a demanda. Ah, entendi. Então, nós vamos abrir mais uma unidade escolar. Tá, então, hoje, a do SESI que vai... Ele voltou para a Prefeitura. Sim. Agora, ele é da Prefeitura. Ah, entendi. Porque ele estava cedido, não sei se o termo legal é esse, ele estava cedido pela Prefeitura há mais de 20 anos para o SESI e lá funcionava a escola, que eles chamam de SESI 296. Houve uma reestruturação do SESI, aquele prédio que eles tiraram os alunos de lá e devolveram a posse para a Prefeitura. Entendi. Agora, só aproveitando uma pergunta para a senhora, a senhora tem equipe de manutenção na Secretaria da Educação e quantas pessoas compõem essa equipe? A Luciana até pegou para mim, porque eu não lembro o nome dos meninos. Eu não sei se eu poderia chamar de equipe, porque é uma quantidade bastante pequena, eu não tenho uma divisão de manutenção. Para o próximo organograma, nós colocamos um setor desse de divisão para que nós possamos fazer esse tipo de manutenção. Então, eu tenho lá o Roberto, que ele é auxiliar de eletricista, o Amauri, que é ajudante geral, o Adão, que também é ajudante geral, o Valdir, que é o pintor e o Sr. Jorge, que é um motorista fixo, ele só anda com esses meninos percorrendo as escolas, conforme elas solicitam a manutenção, o reparo naquela unidade escolar. E eles conseguem atender a demanda? Não. Não dá? Não. São 90 prédios. Eu entendi. Eles não dão conta. Então, o que nós entendemos como manutenção preventiva era eu ter uma equipe que pudesse percorrer as escolas e fazer a prevenção até ela estragar. Com esse equipamento, com esse quantitativo que eu tenho de pessoas, eles estão atendendo as solicitações e aos pedidos a hora que acontece, que aparece o problema. Aí nós vamos até lá e damos o auxílio que podemos naquele momento. É interessante, se tivesse a equipe de manutenção, por exemplo, a escola Maria de Fátima, que foi roubada essa semana toda a fiação. A escola, até hoje, está sem energia elétrica. Nós não temos uma equipe especialista com um profissional da elétrica que consiga ir lá e dar o suporte imediato e necessário. A Secretaria de Obras nos socorreu prontamente, mas nós dependemos de uma outra secretaria para poder executar este serviço. Por isso, é a nossa proposição no novo organograma de ter uma divisão nesse sentido dentro da Secretaria da Educação. Deixa eu fazer uma pergunta. Já que a senhora não consegue atender a demanda desses pequenos reparos com a sua equipe, existe possibilidade e disponibilidade orçamentária para que cada gestor, para que cada diretor de escola possa fazer essa manutenção? Vou dar um exemplo para a senhora. Vamos imaginar que tenha que fazer um reparo lá e falar, poxa, eu não tenho a equipe da Prefeitura. E aí? O que eu faço? Ele pode contratar alguém? Ele tem disponibilidade para isso? Toda unidade escolar recebe o que nós chamamos de adiantamento e o PDDE, que eles podem usar da maneira como acharem adequado, com aprovação dos demais membros, algumas coisas a serem efetivadas, precisam, inclusive, do crivo do conselho escolar. Até mesmo a manutenção dessa, por exemplo? Não, a manutenção dessa não. Mas eles precisam de três orçamentos, de alguém que emita a nota fiscal, porque depois tem que fazer a previsão do ponto. Não, sim, é isso. Mas para pequenos gastos, eles têm esse dinheiro, esse recurso que eles podem usar. Mas para manutenção também, igual a essa aí? Sim. Para isso pode. Tanto que o dinheiro para comprar fiação veio uma parte dele do dinheiro da escola, do adiantamento. Agora, a última pergunta para a senhora. O que a senhora julga necessário para poder suprir essa demanda? É uma conjunção de fatores. Eu não acredito que seja um único ponto. Então, a primeira situação que eu enxergo é ter uma equipe de manutenção pertencente à Secretaria da Educação. Quando nós tínhamos os reeducandos, que podiam entrar nas escolas, eles eram uma mão de obra muito boa, bastante efetiva e que contribuía muito com a manutenção das unidades escolares. Eles não podem mais entrar nas unidades escolares, então eu perdi esta manutenção. Então, na Secretaria da Educação, seria muitíssimo importante ter uma equipe de manutenção com características de poder compor com um eletricista, um pintor, um pedreiro, para que, indo até a unidade escolar, por si só, nós consigamos executar aquela obra. Então, isso eu penso que seria um passo bastante importante nessa situação, porque mesmo com a contratação agora desta empresa, nós ainda vamos continuar tendo dificuldades, porque a empresa, eu não sei o quanto de pernas ela vai ter, porque, às vezes, por final de semana, eu tenho duas, três, quatro escolas que são vandalizadas. Se essa empresa não tiver, por exemplo, quatro equipes de trabalho, ela não vai conseguir, na segunda-feira de manhã, atender as quatro escolas. Então, é uma boa ajuda, na situação na qual nós nos encontramos hoje, vai ser uma ajuda bastante grande para nós, mas não acredito que será a solução dos problemas. E a vigilância, a vigilância também seria interessante, porque a vigilância diminui o estrago que acontece nos finais de semana, em termos de roubo e de vandalismo nas escolas. Entendi. Obrigado. Boa tarde a todos. Secretária, a pergunta é dirigida à senhora, e, por extensão, ao doutor Fogoli, mas creio que a resposta não esteja na alçada nem da senhora nem dele. É só uma curiosidade para saber se vocês já ouviram falar do porquê. E é exatamente nessa linha. Vários prédios foram começados, seguiram até um determinado ponto e tiveram problema. A empresa teve problema, abandonou, mas alguns deles já estavam quase que em fase final. Pois esses prédios, hoje, precisam ser praticamente reconstruídos, porque foram totalmente depredados. Há alguma explicação, alguém já deu a vocês alguma explicação do porquê não colocar vigilância nesses locais? Porque qualquer um de nós que realize uma obra, a primeira coisa que faz é contratar uma segurança para a obra, porque, senão, durante a noite, o material que eu coloquei na obra é levado embora. Então, qualquer um de nós que faz uma obra, contrata uma segurança. Por que a Prefeitura não tem uma segurança para tomar conta dos seus patrimônios? Vocês receberam alguma explicação? Há alguém que diga o porquê disso não acontecer? Vocês têm essa informação? Vai, se nós vamos fazer dueto? Não, pode vir aqui. Eu vou falar do meu conhecimento, que pode ser diferente, porque as pessoas se conversam e obtêm informações. A informação que eu tenho, o quadro de vigilantes hoje da Prefeitura, está reduzido a 150 funcionários. Portanto, não tem em número suficiente para atender todos os prédios da Prefeitura. Existe a possibilidade de terceirização deste serviço de vigilância. Então, uma explicação que me foi dada, ou foi a forma como eu compreendi, é que não está fazendo contratação nova em função de terceirizar este serviço. Então, é uma licitação que depende da Secretaria, da Administração, e eu não sei informar se já foi dado o pontapé inicial para essa situação. Então, é a informação que eu tenho, não sei se é a mesma dos outros secretários. Nobre vereador Segala, eu queria só completar o que a professora Isabel Isiara colocou, que é a questão da segurança, da vigilância patrimonial, que não se trata apenas das unidades que estão em obras ou se concluíram e não estão em funcionamento. Essa modalidade, como foi bem colocado, nós tivemos a contratação de novos servidores do meio do ano passado até agora, o senhor bem sabe, nós estávamos no limite prudencial. A saúde e a educação tinham a possibilidade de fazer uma contratação para serviços finalísticos, não cargos transversais, que no caso é a vigilância. Então, nós tivemos praticamente um ano da atual gestão com esta impossibilidade de contratação de cargos transversais. Na minha avaliação, vereador, Bauru hoje tem um conjunto de patrimônio entre almoxarifado, que é extremamente valioso, porque tem uma diferença fundamental entre diversos patrimônios que a Prefeitura tem, que, na minha avaliação, seria muito conveniente esta discussão para esse caminho para a segurança e para a vigilância patrimonial. Até porque, em determinadas circunstâncias, é uma vigia armada. Eu tenho um almoxarifado que tem milhões de reais dentro, que é um almoxarifado. Eu tenho que ter uma segurança diferente de uma segurança patrimonial, como uma unidade de banco de leite que funciona durante o dia e não tem riscos maiores de um furto noturno. Essa é a primeira parte que a própria professora colocou e tem essa discussão na Secretaria de Administração e acredito que vai para esse caminho. Quanto às unidades que foram depredadas, que foram vandalizadas, que foram praticamente como a unidade básica de saúde que eu mostrei, que é a do Chapadão. Eu não posso, como o senhor bem disse, mencionar ou auferir qualquer situação da gestão anterior. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, já não tinha nem mais o que levar do Chapadão. Não tinha porta, só tinha a parte de alvenaria da unidade. Já a do Jussara, não. Ela tinha ainda uma estrutura. Por esse motivo, nós, o primeiro movimento que se faz para não ter depredação é ocupar. Que imóvel que não está ocupado, sem sombra de dúvidas, ele vai se depredar. Então, o Jussara nós ocupamos. O próprio Chapadão, quando ele começou a obra, ele teve a sua vigia. E o centro diagnóstico que começou a obra também tem a sua vigia. Então, as unidades da saúde que estão em obra, elas têm a sua vigia permanente, até para que não haja nenhum furto ou nenhum vandalismo nessa sua estrutura. Mas carecemos também, nas unidades de saúde, dessa adequação da vigia patrimonial. Em algumas é só de patrimônio e em outras precisa realmente de uma vigia armada. Em algumas unidades de segurança também para o próprio servidor. Nós temos serviço de urgência, que hoje nós temos um serviço terceirizado de segurança. Não de vigia apenas, mas de segurança. Muito obrigado, secretário. Secretária também? Eu queria só complementar a resposta. Claro. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Em complementação às colocações que foram feitas pelos nossos secretários aqui, acho importante observar que nós estamos estudando uma alteração do convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública em relação à atividade delegada para incluir no convênio a atividade vigilante. Justamente porque, até pelas especificidades que o secretário Fagolin colocou, tem questões que... É muito bem-vindo, é uma solução excelente para resolver o problema de vigilância. Então, isso já foi iniciado, inclusive, recentemente foi publicado um decreto de um grupo de trabalho formado com representantes dos dois lados para que a gente caminhe nessa atualização. Secretária, muito obrigado. Obrigada. Vou me permitir... Vou me permitir uma descontração. Está no folclore político, e é fácil de acessar, tem livro contando isso, que, certa vez, alguém pediu um emprego para o Tancredo Neves, quando ele era lá ainda em Minas Gerais, governador. E, toda vez que ele perguntava sobre o emprego, o Tancredo dizia para ele, nós estamos estudando isso, fique tranquilo, nós estamos estudando isso. Quando tantas as vezes que ele perguntou, e uma vez ele disse para o Tancredo, doutor, daqui a pouco o senhor está formado de tanto estudar e eu não tenho emprego. O que eu mais escuto nessa administração é que nós estamos estudando, secretário. Nós estamos estudando isso aí. Eu acho que está na hora de parar de estudar e começar a realizar. Isso não tem nada a ver com a senhora. Nós estamos falando de uma administração que precisa ter uma determinação, e é nesse sentido que eu queria aproveitar, viu, presidente? Esse tipo de audiência, na minha opinião, é excelente para levantar informações que possibilitem a nós, vereadores, determinar a nossa linha de atuação. Então, nós estamos vendo aqui que há um problema muito sério nessa questão da vigilância e que precisa ser resolvido. Eu acho que cabe a esta Câmara trabalhar nesse sentido, exigir da administração, porque não é possível que a gente faça, o ladrão desfaz e a gente faz de novo e vamos continuando sempre sem recursos por conta disso. Isso tem que acabar, isso tem que realmente ser resolvido. Mas, como disse a secretária, nós precisamos parar de estudar e vamos começar a resolver o problema. E eu acho que cabe a nós, senhores vereadores, atuarmos nesse sentido, formularmos aqui alguma proposta, nos reunirmos com a administração do município, com o Poder Executivo, e tentarmos equacionar esse problema o mais rápido possível. Eu acho que o problema está aí. Muito obrigado. Está aberto o vereador Telma Gobi. Boa tarde a todos. Acaba o vereador Cegala, pega uns ganchos que eu acho importantes e lincos com o que a gente ia falar. Estava presente aqui, à época, a secretária Isabel, o secretário Ricardo Levato, o vereador Akiara e várias outras pessoas. Quando já foi solicitado que houvessem equipes itinerantes para que se fizesse a questão dos reparos nas escolas. Me lembro bem, porque houve até uma divergência de opiniões, que é saudável, entre o secretário de obras Ricardo Levato e o vice-prefeito. Um disse não dá, o outro disse vai ter. Vai ter e vai montar. Então, assim, a gente fica chateado porque sempre vai ter. Vai ter, vai acontecer, eu tenho dinheiro para fazer. É isso que o vereador Cogu precisa começar a fazer. Deixar de buscar novos projetos e executar aquilo que já tinha alguns compromissos. E ficou aqui muito claro que existiriam três equipes itinerantes, três, numa Kombi. Ficou assumido um compromisso aqui. E foi do vice-prefeito compromisso. O senhor estava? Não lembro, vereador. Então, assim, a gente precisa começar realmente a tirar as coisas do papel e fazer acontecer. Não faço menção a nenhum secretário especial, não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo faz aquilo que é possível. Entendo a questão orçamentária, mas gestão é fazer escolhas. Quer queiramos ou não. Então, nós temos que ter a escolha de ter os postos de saúde bem adequados, nós temos que ter a escolha de ter as escolhas adequadas e tem que fazer. Agora, a escolha vem do chefe de executivo. Não. Se eu tenho uma pessoa na minha casa e ela não trabalha contento, eu resolvo. Eu resolvo. Então, o chefe de executivo resolve as diretrizes. É isso que eu estou falando, é resolução de diretrizes, do que vai acontecer. Ele tem que resolver, não dá mais. É um ano e meio aí. Ah, nós tivemos na lei de responsabilidade fiscal. Olha, eu entendo, mas todo mundo sabia como é que estava o país e foi feita uma transição maravilhosa. Também todo mundo sabia como é que estava a secretaria. Então, tinha que ter tomado as atitudes. E a gente, às vezes, passa a ser até tido como desagradável por cobrar essas posições. Mas a gente tem que cobrar. Tem que cobrar, porque foi colocada uma situação de que ia acontecer, agora tudo ia. Nós precisamos passar para o verbo acontecer. Não acontecerá e nem poderá acontecer. Eu acho que nós precisamos tirar dos condicionais. Então, a gente vê isso aí, a gente vê situações difíceis. Foi mudado a UPA, para a UPA Bela Vista. Não houve ali um pensamento primário de como a gente colocaria as crianças. Sei que é muito difícil. Não estou falando que é fácil, mas precisa acontecer de forma mais efetiva as coisas. Sei que todo mundo tem boa vontade, mas o provérbio é sábio, de boa vontade o inferno está cheio. Fazer o quê? Então, a gente precisa realizar as coisas. Ah, então, faça a colocação aqui de uma maneira tranquila. Espero, não estou, por favor, pregando nenhuma pecha em ninguém, mas precisa acontecer. Não pode acontecer, será ou poderá. Ah, papapá, mas quando? Ah, é no dia 3 de junho, mas não me diz do ano. Ou no dia 3 do ano tal, mas não me diz o mês. Então, nós precisamos da informação completa. Só isso que a gente pede, e eu sei que vocês têm, mas não dá mais para ter meia informação, meia solução. Tenho certeza que o custo da segurança patrimonial, se somado ao que se gastou com reformas, é menor. É menor. 450 mil para acertar uma coisa que já estava certa. Quanto de vigilância estava para pagar? Então, essas coisas que a gente precisa, a gente conta com que vocês atuem de forma mais incisiva para que essas coisas aconteçam. Que a nós cabe cobrar. Obrigado. Só para contribuir uma colocação, eu gostaria de saber se na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, existe, por parte, engenheiros disponíveis para secretarias, se existe isso. E perguntar para a secretaria, se não tem, se existe a possibilidade de se contratar, de se fazer, e o que a secretaria pensa também em relação ao Instituto de Planejamento. Bom, eu, primeiro respondendo ao presidente, a Secretaria de Saúde tem, dentro do seu conjunto de servidores, engenheiros dentro da vigilância, até porque nós avaliamos projetos e avaliamos toda a questão da vigilância sanitária e fiscalização. Então, nós temos engenheiros vinculados à vigilância. Engenheiro vinculado à vigilância sanitária. Avaliação não para a elaboração de projetos da Secretaria de Saúde, mas na avaliação de adequação sanitária das estruturas, como empresas e afins. Até por esse motivo, presidente, foi muito oportuno, porque hoje está sendo apresentada à Secretaria de Saúde uma engenheira cedida pela CEPLAN, para que possa avaliar orçamentariamente e, do ponto de vista de projetos, algumas situações que são necessárias. Quanto ao Instituto de Planejamento, eu acredito que a própria Letícia possa colocar. Eu queria só completar, e eu vejo como essa oportunidade da audiência e o papel dos nobres vereadores é esse mesmo, que foram eleitos para estas colocações e cobranças, e eu reconheço e respeito de uma maneira muito clara. E eu sei que todas as colocações colocadas é para a cidade, não é para a Câmara, não é para a Secretaria, é para a comunidade. Mas eu preciso, como gestor e secretário, colocar. A questão do limite de responsabilidade não foi e não era possível visualizar na transição, porque houve uma mudança da regra no meio do jogo. Isso todo mundo sabe. A mudança da lei de responsabilidade, ela aconteceu durante o semestre. Isso aconteceu até porque houve uma interpretação do Tribunal de Contas, não estou questionando certa ou errada, mas foi durante o jogo jogado, não foi prévio. A Secretaria de Saúde, ela tem sim uma equipe já de manutenção. Infelizmente, os servidores estão aqui presentes, as pessoas já estão há um bom tempo, as pessoas aposentaram, a área de manutenção, a Secretaria de Saúde estava entre a cruz e a espada, contratar médico, enfermeiro ou contratar pessoas para manutenção. É uma situação difícil, diante das situações esparças, que o secretário tem que tomar uma decisão. E hoje, o próprio Ricardo Olivato, o secretário, pode dizer, a Prefeitura lançou um pregão eletrônico, o 191, que vai ser colocado para manutenção. Então, estratégias, porque não existe uma solução para toda essa questão. A Secretaria de Saúde, ela tem uma manutenção para a questão predial, a gente está aditivando o contrato para a FUNAP, que é a Fundação de Amparo, e a própria Secretaria de Obras, junto com a Educação e com a Saúde, a gente lançou um pregão que está publicado para essas manutenções, que seria essa móvel, essa itinerante, mas está publicado. Então, a gente tem a expectativa, e é esse o objetivo, que a gente possa melhorar a manutenção predial, mas eu acho muito importante a audiência que o presidente nos chama, porque tem uma questão que é a reforma estrutural, ampliação. Fogolim, as unidades são antigas, como é que você vai construir uma? Para a construção, eu tenho um projeto. Então, para a primeira estrutura, nós temos. Nós temos projetos já prontos para a construção de novas. Na terceira, que é a manutenção, tem a FUNAP, que a saúde está aderindo para cinco reeducandos, mais o conjunto de servidores que nós temos e o pregão que vai poder possibilitar a nossa manutenção predial. A questão que é mais sensível, que é mais onerosa, que está sendo estudada pela Secretaria de Planejamento, e essa sim, concorda, e a gente tem que encaminhar, é a questão da reforma com ampliação. Porque essa é uma questão que a própria Câmara traz essa possibilidade da audiência, até para que a gente possa debater e trazer uma proposta. Mas eu gostaria de deixar transparente que a administração fez, sim. Durante o ano de 2017, fez o seu trabalho, lançou, estudou, fez o programa, e a questão do limite prudencial foi, infelizmente, aconteceu no meio do jogo. Não foi uma questão da transição. Mas isso é importante, a gente reconhece, e a gente está aqui para ser cobrado, a gente está na posição de gestor para justamente ser cobrado e ser disso. Queria só contribuir. Obrigado. Só uma tira. Nós todos sabemos que a regra mudou, sabemos. Mas algumas coisas não dependiam da questão de contratação de pessoais que podiam entrar em uma outra rubrica, para poder fazer alguns serviços. O senhor mesmo está dizendo aqui em algumas outras rubricas. Então, a gente cobra porque tem que cobrar. Se tem uma coisa que eu sempre digo, que fazer gestão é muito difícil, mas é fazer escolhas. Agora já sabe a regra do jogo, vamos ver como é que vai caminhar. Já sabe há algum tempo que está caminhando. A gente cobra porque tem que cobrar. Não digo, não houve nada pessoalizado, nada, mas eu acho que está na hora. Está na hora. Só isso. Está na hora. Passou da hora um pouquinho e não dá mais para esperar. Secretária. Bom, boa tarde. Posso? Vou agradecer aos vereadores, a todos presentes, porque eu estava, conforme a nobre vereadora colocou naquela audiência pública que foi colocada, essa questão de dar a manutenção nas escolas. E, infelizmente, a gente sabe que um processo licitatório dentro da Prefeitura, ele demanda de muito tempo. Todo esse processo foi analisado em um termo de referência com bastante cautela, porque tanto a saúde quanto a educação e a própria Prefeitura, elas ficaram realmente travadas na questão do limite prudencial. É diferente você analisar esse limite prudencial quando você contrata uma empresa terceirizada para executar o serviço e quando você contrata um funcionário para ele desenvolver esses trabalhos por 30 anos como funcionário do município. E, no momento que nós tivemos essa demanda, nós iniciamos esse processo lá atrás. Levou-se realmente bastante tempo, até a publicação desse pregão, para se trazer essa empresa agora à baila, que a gente espera que evolua de forma satisfatória, porque nós estamos apenas na primeira etapa. Houve a publicação, agora vão existir as visitas dessas empresas, sabendo que nós estamos falando aqui, neste caso específico, de manutenção das escolas. E não estamos falando de reformas. Se quebrou uma telha, a gente vai e recupera. Agora, se o telhado tiver que ser recuperado de forma plena, isso já não pode ser atendido por essa empresa. E aí nós temos que fazer uma contratação específica para essa atividade. Então, de lá para cá, nós não ficamos, de certo modo, inertes a essa problemática. Nós estamos trabalhando. É que, realmente, o processo licitatório, o processo de contratação, ele demanda, realmente, bastante tempo. E isso está, agora, numa reta final. Mas pode até ser que, no momento da licitação, o pregão pode ser que dê deserto. A gente sabe que esse risco pode existir. E, infelizmente, é uma realidade a qual nós vivemos dentro do poder público. E as manutenções necessárias para as escolas, aquelas que são emergenciais, elas continuam sendo promovidas pela própria Secretaria de Obras, no limite do possível. E, muitas vezes, a gente para algumas atividades e fala, olha, lá é uma atividade primordial que tem que ser executada. Exemplo da Escola Estélio Machado, que foi feita toda uma recuperação no ano passado. Então, existem essas demandas, e nós estamos atentos a elas, no sentido de atender da melhor forma possível. E esperamos que esse pregão evolua da melhor forma também para atender toda a população. A secretária da CEPLAN também gostaria de fazer algum esclarecimento. Bom, acho importante, porque eu ainda não falei, não é? Estou aqui, só estou ouvindo até agora, com exceção da questão do convênio. Bom, enfim, gente, hoje, Bauru, Bauru não é uma cidade pequena, Bauru é uma cidade média, com quase 400 mil habitantes. Nós temos uma demanda enorme em relação a projetos em geral, que não são apenas da educação, da saúde. É claro que a saúde e a educação representam hoje os nossos maiores demandantes por projeto, mas não são os únicos. E, nesse sentido, quando nós começamos no ano passado, a gente buscou fazer uma análise do que acontecia. Porque a gente via a necessidade de uma série de projetos a serem disponibilizados, nós víamos uma produção ocorrendo. Entre o ano passado e o primeiro semestre desse ano, a CEPLAN fez nada menos que 117 projetos. Não é pouco, é muito. Só que a nossa demanda municipal é grande. E a gente buscou entender o que nós estamos fazendo em termos de projeto. E de que forma a gente pode ser mais eficientes naquilo que a gente está fazendo. E foi então que algumas frentes apareceram. Então, por exemplo, nós percebemos que nós tínhamos uma frente dentro da Secretaria de Planejamento, fazendo projetos voltados à manutenção. Por quê? Porque quando eu licito algo, eu sofri uma depredação. E eu vou precisar licitar a correção dessa depredação. Para licitar, eu tenho um rito e um conteúdo mínimo a compor de projetos, projetos complementares, orçamentários, obrigatório dentro do processo licitatório. E que, muitas vezes, é desproporcional ao que eu preciso executar. Então, eu gasto mais energia projetando do que executando. E a gente tem essa vivência dentro da nossa própria casa. Não é verdade? A gente tem lá um probleminha no banheiro? Ah, aconteceu, soltou peça, aconteceu isso. Muitas vezes a gente vai lá e troca. A gente não vai e faz projeto, faz isso, faz uma série de coisas. For mais. Eu digo isso até porque eu sou arquiteta. Mas tem coisas que é desproporcional o tempo de se projetar. Então, nesse sentido, uma das iniciativas que nós fizemos, e concluímos agora com esse processo de pregão, que já foi publicado, foi tirar do colo da Secretaria de Planejamento este tipo de projeto. Este tipo de projeto segue hoje dois caminhos. Ou ele vai diretamente para a Secretaria de Obras, que já realiza a execução, dentro da sua condição de atender a essa demanda, ou agora virá com o contrato de manutenção. Então, nessa linha, nós conseguimos desafogar um volume. Assim que tiver a conclusão desse processo, temos uma estimativa muito favorável de desafogar essas necessidades. Em relação às escolas, que eu acho que hoje podemos dizer que a maior demanda que nós temos dentro da Secretaria de Projetos são as escolas. E nós tínhamos aqui até, o nosso vereador Manelo Luzila citou as top 10. Dessas top 10, nós tivemos já o ano passado, na realidade, nós realizamos projetos para sete escolas no ano passado, das quais três escolas novas. Ah, mas a escola nova já não vem com um projeto pronto da FNDE? Não é bem assim, porque o projeto tem que ser adaptado à cidade, tem que fazer um projeto de fundação. O projeto que vem da FNDE, ele está hoje com acessibilidade desatualizada das normas atuais da BNT, temos que fazer a adequação às normas da vigilância sanitária, corpo de bombeiros, exclusivas para o Estado de São Paulo. E isso acaba impactando, na prática, nós acabamos tendo que pegar o projeto, reemite RTs de tudo, e alguma coisa, quase sempre, todos os projetos que compõem acabam sendo mexidos. Fora que a questão de um projeto, quando a gente tem um projeto e precisa transformá-lo em uma licitação ou execução, de qualquer forma, tem toda uma tramitação, tem um licenciamento, ainda que seja obra pública, a obra pública também tem que ser licenciada. A gente tem que passar por processo de aprovação no município, a gente tem que passar por processo de aprovação na vigilância. Então, todo esse trâmite bombeiro, tudo isso é feito. Então, dentro dessas 117 projetos que nós fizemos, ao longo de um ano e meio, parte desses projetos foi já para contemplar as escolas. Só ano passado, nós concluímos os projetos para 12 processos licitatórios e esse ano para mais três. Aí restaram outras sete escolas, das quais, dessas sete, nós conseguimos fixar uma parceria importantíssima hoje com entidades da área da engenharia, no caso, a Senag e o Sindicato dos Engenheiros. Dessas sete demandas escolares que nós temos, quatro estão sendo desenvolvidas por essas entidades. Na realidade, a Prefeitura elaborou os projetos arquitetônicos e restam outros projetos, como estrutural, bombeiro, elétrica, hidráulico. Alguns, os que foram para a Senag e esses complementares todos, eles estão desenvolvendo, nos que foram para o Sindicato dos Engenheiros, uma parte, nós também desenvolvemos e o restante, eles estão desenvolvendo cordialmente ao município. Além disso, a intenção de se criar a descentralização de serviços pequenos, pequenas obras, como é o caso hoje, tanto na Secretaria da Educação quanto na Secretaria da Saúde, nós estamos estruturando uma frente de descentralização. Então, dentro do novo organograma, vai ter uma estrutura dentro da educação que vai atender algumas demandas menores e na saúde nós já temos uma estrutura inicial, agora estamos montando uma equipe de engenharia, que a intenção é crescer um pouco essa equipe no sentido de atender algumas demandas do orçamento participativo, pequenas reformas. Porque, quando tudo isso cai dentro do bolo da Secretaria de Planejamento, junto com todas as outras demandas, muitas vezes, fica até complexo fazer o melhor atendimento. Enfim, além disso, nós também estamos, na verdade, nós estávamos com o procedimento pronto já para abrir uma licitação para projetos complementares. O que são os projetos complementares? São esses, de engenharia, de estrutura, elétrica, hidráulica, bombeiro, enfim. Mas tivemos um apontamento dentro do modelo do licitatório escolhido pelo Tribunal de Contas de que seria necessário fazer uma adequação. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo essa adequação para retomar esse procedimento, justamente para que nós não tenhamos gargalos em relação às demandas. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui é que, desde que nós iniciamos, nós percebemos que existe um problema no sentido de demanda. Nós temos uma demanda alta, ainda que tenhamos uma produtividade grande, e nós estamos, sim, buscando soluções, algumas delas já implementadas, como é o caso do pregão, com data marcada, como é o caso da alteração dentro do organograma, reestruturação de uma equipe que começa a ser formada agora na secretaria, parceria firmada já com as entidades de classe, e agora esperamos poder concluir, adequar o processo licitatório e poder soltar essa questão também. Em relação ao organograma, instituto de planejamento, eu acho importante também, observar que nós estamos sugerindo uma alteração estrutural no sentido de levar projetos, ah, obrigada, que eu estou... levar os projetos de manutenção, os projetos de rotina para dentro da execução, então, a parte que hoje desenvolve projetos, ela vai ser dividida em uma parte que ficará junto com a execução, por quê? Porque quando a gente projeta junto com da forma que a gente executa, o resultado é melhor, e muitas vezes tem soluções que a gente consegue resolver com a equipe de campo junto com a equipe interna, então, para dar mais efetividade, vai ser unificado esse grupo, e vamos ter o outro grupo que vai integrar o Instituto de Planejamento, o Instituto de Planejamento, ele entra para fazer os projetos macro e os projetos executivos menores, entra para dentro da Secretaria Executiva, que no caso é a Secretaria de Obras. Então, acho que são essas as colocações que eu queria fazer, demonstrando, sim, que nós temos essa preocupação de dar mais eficiência e estamos buscando soluções para que isso ocorra. Agradeço, obrigado. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o secretário de Saúde, doutor Fogolim, da mesma forma que foi colocada, acho que no início da audiência, pelo vereador Manelo Zilla, eu não estava, mas a Secretaria de Planejamento agora coloca que existe uma lista na educação, nas top 10, e eu gostaria de saber se o senhor também tem uma lista aí, top 10, ou top 5, ou top 3, ou top 20, com relação às unidades básicas de saúde, porque existe uma demanda, a gente sabe que é também grande, e a gente anda bastante, eu, especificamente, Carlão, tenho sido muito cobrado com relação a Tiberiçá, que nós estivemos lá, o senhor esteve junto, eu tenho sido cobrado muito com relação ao Godói, São Geraldo Godói, e o Parque Vista Alegre, que é o bairro que eu moro, então esse é um problema, porque todo mundo na padaria, no açougue, no mercado, na feira, cobra do Carlão. Carlão, você é o vereador do bairro, a unidade básica de saúde nossa está pichada e faz muito tempo, secretário Fogolim. Então, existe aí uma relação já de trabalho, um organograma de execução de reformas nessas unidades básicas, por favor. vereador Carlos, no início da minha fala, eu tive a oportunidade de colocar que, assim, a saúde, ela tem mais do que top 10, nós temos quase 54 unidades que todas precisam, num grau variado, de necessidade de adequação física, não tem uma unidade que não precisa, inclusive, as UPAs, que são recentes, já precisam de adequações. As unidades de saúde do projeto último colocado, as últimas, como Bela Vista, ao lado da UPA, ou até o Independência, as novas unidades também precisam de adequações. Nós identificamos falhas em relação ao projeto de calhamento, e, então, posso dizer ao senhor que todas precisam. Esse relatório é um relatório por unidade de saúde, fotográfico e detalhado em relação às necessidades das estruturas de todas as unidades de saúde da Secretaria Municipal. O impacto financeiro é extremamente incompatível com dotação orçamentária da pasta. Incompatível. Nós temos, sim, algumas unidades que têm maior prioridade? Temos. O senhor bem acompanhou a visita na Tibirissá, como o próprio vereador Coronel Meira. Visualizamos algumas necessidades para melhoria, por isso que no orçamento participativo foi colocado um recurso para as necessidades principais que os usuários e os servidores colocaram. Então, nós temos, até para nomear, Tibirissá, Nova Esperança, Godói, que tem um problema de infraestrutura, são as três unidades que têm maior necessidade de adequação. Parque Vista Alegre, hoje, o atual diretor de administração, o próprio diretor do departamento, esteve na unidade para ver a necessidade física, ele está percorrendo todas as unidades para reavaliar. E, mesmo as unidades recentes, nós temos necessidades. Qual a grande diferença, vereador? Até 2016, tinha um recurso do Ministério para a reforma. E esse recurso, grande parte deste recurso veio para a Secretaria Municipal de Saúde à época. E este recurso não foi utilizado por outras, por questões específicas durante o período anterior, e o próprio Ministério solicitou esse recurso de primeiro investimento para a devolução. E nós estamos tratando com o Ministério diretamente para a manutenção desse recurso, porque eu retomei essa discussão com o Ministério porque eu tenho necessidade. Então, o Ministério tinha e o programa era Requalifica UBS, os senhores vereadores acompanharam a época, era um recurso que vinha para a unidade básica de saúde, para a reforma e ampliação de unidade, e hoje o Ministério não tem mais esse programa, não tem mais este orçamento no Departamento Nacional de Atenção Básica e hoje ele está integralmente às custas do município. Do orçamento participativo, quanto que foi disponibilizado para cada uma? São três, é isso? Só pegar os valores aqui. Nós temos o orçamento participativo, pousada da esperança, desculpe, Godói, 85 e Vila São Paulo, 53, Tibiriçá, 30 e pousada 100. São os três valores do orçamento participativo, os processos estão aqui comigo que foram destinados. 35 mil para o Tibiriçá não contempla a necessidade para aquela região. Eu estive lá, eu sei que o senhor não vai fazer nada. E esse foi o recurso do orçamento participativo destinado. O Parque Vista Alegre é zero. O Parque Vista Alegre não teve destinação do orçamento participativo. Godói, Godói não teve. O Godói, nós transferimos o recurso de mitigação de EIV de 85 mil reais. 85 mil reais do Godói, 85 mil do Europa e do orçamento participativo apenas foi destinado para o pousada 100 mil, ampliação e reforma do telhado. Tibiriçá, 30 mil, acessibilidade e pintura, que é um recurso muito pequeno em relação à necessidade. Vila São Paulo, 53 mil, melhorias em geral, que os três projetos, nós já demos andamento para esses recursos que foram destinados. Então, nós temos, sim, esse é o relatório gerencial, foi o primeiro relatório feito pela Secretaria de Saúde em relação a todo o seu patrimônio, é um relatório detalhado em relação às necessidades e é um plano de Estado e não de governo para que a gente possa readequar essas estruturas. Infelizmente, não tem recurso estadual e federal para reforma de unidade de saúde como havia até 2016. O secretário, só uma pergunta, quanto que foi devolvido desse programa do Requalifica o BS? Do Requalifica o BS? Nós temos do Requalifica o BS recurso que não foi utilizado até 274 mil, sendo o Núcleo de Saúde Beja-Flor 31, Vila Cardia 30, Godói 30, Santo de Virgis 30, Falcão 30, Redentor 30, que são recursos de primeira parcela. Então, eram várias parcelas para manutenção e reforma de unidade. Eles foram devolvidos no final de 2011? Recurso eu não devolvi porque eu fui a Brasília, porque o recurso era para ter sido executado. Então, o Ministério da Saúde encaminhou um ofício solicitando a devolução. No mesmo momento, eu entrei em contato com o Ministério e solicitei que esse recurso ficasse, porque nós queremos autorização do Ministério para poder reaver essas unidades para utilizar... Mas eles estão ainda... Estão no Fundo Municipal de Saúde. Estão no Fundo Municipal de Saúde. E o Ministério não deu essa autorização? O Ministério ainda não autorizou. Eles fizeram um decreto agora em relação ao recurso de UPA e o recurso do Requalifica UBS. Eu já formalizei que necessito desse recurso e que Bauru espera essa autorização para que ele continue repassando. É uma discricionalidade do Ministério, porque tinha um prazo para a execução até o final de 2016. Em 2017, eu já formalizei a necessidade desse recurso. Está no Fundo Municipal, está aplicado. Nós fizemos uma aplicação desse recurso para estas unidades de saúde e esperamos que o Ministério tenha a possibilidade de autorizar o uso desse recurso. E hoje não tem mais esse programa e hoje só via emenda parlamentar? Emenda parlamentar. O programa Requalifica UBS ele não... A partir de 2016 ele foi interrompido. É, não vai mesmo. Esse país aqui é o país da esmola. Depois do golpe ficou assim mesmo, difícil. É, o golpe. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vereador, eu respondi a pergunta. Pois não. Respondi? Muito obrigado, eu agradeço. Eu agradeço. Seria a pergunta agora para o secretário Ricardo Olivato, mas a gente aguarda. secretário, por várias vezes eu aqui da tribuna e também pessoalmente com o prefeito e com o senhor também e com o ex-secretário o Sidney, eu fiz algumas indagações, uns questionamentos o porquê da não utilização do viaduto, hoje denominado Nicola Valoni Jr., que é o viaduto sob os trilhos da FEPASA, por que não utilizá-lo em dois sentidos? Hoje nós sabemos que ele é só sentido único, na Vila Falcão, Parque Vista Alegre, Meridota, Pousada, enfim, Godói, São Geraldo, Pagani. E nós sabemos que ali tem um fluxo muito grande. E isso é, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que nós temos no centro da cidade um trânsito caótico. Nós temos ali Rodrigues Alves, um caos, nós temos Bandeirantes, Custis Jr., 1º de agosto, Presidente Kennedy. São vias que já estão saturadas. E o porquê ainda nós não transformamos este viaduto em mão dupla? porque nós sabemos que existe um projeto adiantado de fazer uma ponte simples, não é uma obra faraônica, segundo o ex-secretário, o Siderey, que vai gastar em torno de uns 750, 800 mil reais hoje, para fazer uma ponte que vai transpor o Rio Bauru e transformando este viaduto em sentido duplo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse se existe esta possibilidade ou isto é só uma preocupação do vereador Carlão, da população que se percebe que o trânsito continua caótico na região central e não se faz nada nesse sentido. Bom, vereador Carlão e demais, o que eu analiso no aspecto técnico sobre o viaduto que ali está implantado ele foi implantado como uma via de tráfego no sentido pelo qual ele está existindo hoje. Ele não tem uma geometria que permita quem faça o circuito no sentido contrário visualize possíveis bloqueios que possam existir. Por exemplo, um veículo que venha a parar sobre aquele viaduto e ele desenvolvendo a velocidade normal daquela via quem vai no sentido daqui para lá Nuno de Assis Vila Falcão ele pode não ter uma visualização perfeita. Isso pode acarretar acidente naquele trecho. A partir daí existe essa intenção de uma ponte mas quem projetou aquela via sinalizou desta forma olha não é projetado com esse sentido de fluxo de mão dupla em termos de carga do viaduto para tudo isso não é problema o problema é a geometria receber os fluxos opostos tá em virtude disso o que que nós estamos analisando nós estamos analisando um novo projeto até mesmo com a possibilidade de alteração da ponte hoje como ela está implementada para uma ponte no modelo estalhada que é um custo mais baixo do que essa que existe hoje porque essa solução com a ponte sobre a Nuno ela ainda seria uma um ajuste técnico vamos dizer assim ela não teria concepção original daquele viaduto em função das curvas que existe nele tanto horizontais quanto verticais então daí a minha preocupação em se colocar uma via dupla naquele viaduto um veículo que vem a parar ali em cima ele não tem margem de recuo automaticamente ele vai ficar parado na via isso pode acarretar sérios acidentes essa é uma preocupação que eu tenho eu particularmente agora é é uma situação que se ela for adotada na linha de que isso vai sobrepor a análise técnica aí realmente eu posso dizer que não sou eu que vou dar essa chancela mas é uma uma situação que tem que ser muito bem avaliada porque isso pode acarretar outros tipos de problema tá vamos continuar aguardando né secretário eu gostaria de abrir para o plenário alguém tem mais alguma pergunta a ser colocada a fazer sindicato diretores escola advogado logo em seguida o fio boa tarde senhor presidente senhores vereadoras senhoras vereadoras senhores secretários senhoras secretárias autoridades e a todos e todas presentes é eu acho que do ponto de vista da situação dos imóveis públicos aqui da cidade já foi amplamente debatido nessa audiência eu quero acrescentar nesse rol o almoxarifado da educação no no jardim redentor onde as condições são precárias inclusive admitido pelo próprio secretário de administração que já faz mais de cinco anos que o telhado encontra-se em situação eu não sei se está caindo né mas em situação em situação deplorável é certo que não há como se fala em precariedade dos prédios públicos dessa cidade sem dizer que isso influencia diretamente não só na prestação do serviço público como na condição de trabalho dos servidores que lá estão que estão sob esses tetos foi citado aqui que falta vigias falta pedreiros falta engenheiros faltam arquitetos faltam professores e faltam mais de 600 servidores na saúde correto diante disso se falou do limite prudencial mas em um ano e meio houveram não uma duas mudanças na regras do jogo uma pelo tribunal de contas que foi desfavorável ao município outro recente né por coincidência logo depois da greve dos servidores onde a prefeitura descobriu que equivocadamente estava impactando na despesa corrente né custos como o passivo trabalhista por exemplo que a lei exclui dessas despesas e o limite retornou aí me corrija se estiver equivocado aos 50% não é isso abriu apareceu a expectativa de contratação de servidores efetivos para suprir todas essas vagas essas vagas porque ao longo desse ano praticamente foram supridas as exonerações e aposentadorias o governo não contrata não chama né os que já estão aprovados ou não abre concursos para servidores efetivos e de carreira de todos esses que foram citados na mesma velocidade em que ele nomeia comissionados como vem sendo feito agora durante esse mês basta ler os diários oficiais do mês de junho então a pergunta que eu tenho é a seguinte qual será a alternativa principalmente de serviços fundamentais como saúde e educação para a contratação de servidores efetivos se existe um cronograma para isso porque aqui não se fala mais nem em construção de escola ou de unidades básicas de de serviço eu quero aqui um parênteses em relação ao PS infantil que está funcionando lá juntamente com a UPA da Bela Vista onde a gente recebe diariamente várias reclamações dos servidores que lá prestam serviço em razão da cobrança dos usuários dessa aglomeração que está sendo colocada lá na UPA da Bela Vista então qual é o cronograma efetivo efetivo para a contratação de servidores de carreira na educação e na saúde até o final do ano para que a gente não venha assistir mais situações como essa que foi colocada recentemente com a contratação vamos dizer assim a privatização de vagas em escolas particulares das creches que é um serviço que essencialmente tem que ser prestado pelo governo senhor Nelson Fio aí logo em seguida a gente faz já responde todas as perguntas Nelson Fio movimento popular uma questão a divindade delegada não é para cuidar do patrimônio eu queria essa explicação porque eu acho que pela lei eles têm cuidado do patrimônio público também e outra coisa falta de projetos aí eu questiono quantos engenheiros arquitetos tem na prefeitura e técnicos e esse pessoal tem condição de fazer os projetos porque se fosse lá no tempo antigamente que a gente fazia projetos na plancheta com caneta nanquim tudo bem mas agora é computador é só sentar e fazer o projeto acho que não tem dificuldade nenhuma você falou 150 projetos em um ano e meio eu acho que é pouco para fazer porque hoje em dia faz no computador respondendo ao nobre advogado do sindicato do ponto de vista de cronograma ano passado nós abrimos concursos públicos para as áreas para a área da saúde contratamos mesmo durante o período prudencial porque era a reposição de um déficit que tem para este ano nós encaminhamos praticamente são mais de 180 servidores entre almoxarifado porque geralmente não era priorizado anteriormente mas nós temos almoxarifado hoje nós estamos com 5 almoxarifes e quem trabalha no almoxarifado sabe a dificuldade que é agente administrativo que tem uma necessidade também não somente nas UPAs então já foi encaminhado para administração que já passou para finanças como tem diferente um pouco da educação que tem o orçamento disponível na saúde a gente está fazendo uma alteração até para poder chamar esses profissionais então tem esse cronograma esse cronograma assim em relação a a a contratação já está na secretaria de finanças para autorizar chamar esses profissionais tem algumas áreas como farmacêutico técnico em farmácia que não tem cargo ou seja nós a gente precisa encaminhar e já foi feito a minuta do projeto de lei para encaminhar para a câmara para autorizar o número maior de cargos para determinadas áreas então já foi para finanças a contratação daquilo que nós temos cargos e outros que a gente precisa ampliar principalmente para a questão da assistência farmacêutica então esta é a medida direta e automática que a gente já encaminhou os processos temos reposições e novas contratações a ser feito agora dentro desse prazo que já está na secretaria de finanças então quanto ao cronograma objetivamente já foi encaminhado para finanças tá certo tem várias áreas de médico técnico enfermeiro psicólogo então são todas as áreas Fogolim como que foi priorizado nós pegamos todos os serviços novos e serviços já existem pegamos as informações dos próprios serviços que tinham maiores demandas e para este cálculo de impacto para esta margem que a gente tem nós tivemos que priorizar e a gente também procurou olhar para áreas que geralmente teoricamente não é finalística da saúde mas é importante como foi o cargo de áreas transversais que tem uma necessidade então foi feita uma priorização dentro da possibilidade que nós temos e já está na secretaria de finanças para ajuste orçamentário e poder chamar esse conjunto de servidores eu gostaria de ratificar uma informação do doutor Francisco lá no almoxarifado do Jardim Redentor a construção maior a construção maior pertence tão somente a secretaria da administração que é a parte que está com o telhado comprometido nós temos lá uma parte que foi construído pela secretaria da educação em anos anteriores de almoxarifado que hoje abriga é o almoxarifado da alimentação escolar da merenda o almoxarifado de outros bens da secretaria da educação não ocupa o almoxarifado lá no Jardim Redentor nós estamos ocupando o prédio lá do Rafael Maurício que nós temos contrato de locação com eles em relação a contratação nós já contratamos 71 professores temos outros a serem chamados bem como merendeiras servidores de apoio auxiliares de creche cuidador professor da educação especial criação do cargo para poder chamar professor de fundamental 2 que é o especialista de área então eu preciso criar o cargo para poder chamar esse professor então toda essa caminhada nós já fizemos já passamos pela pelo crivo da finanças e a cada professor que se aposenta nós imediatamente fazemos o chamamento para reposição porque nós tivemos o privilégio de poder chamar aquele que aposentou ou por falecimento nós já chamamos agora que saímos do limite da responsabilidade fiscal todos os que pediram a exoneração e contratos novos também Letícia Bom respondendo aos questionamentos primeiro em relação ao Moxarifado queria esclarecer que esse projeto já está concluído agora deve ser feito o procedimento para poder fazer a execução dessa obra importante em relação aos apontamentos feitos pelo FIO em relação à atividade delegada nós fizemos esse estudo preliminar de já tentar utilizar no modelo atual e nós tivemos um posicionamento desfavorável de que não poderíamos adotá-lo neste modelo e precisaríamos sim fazer uma adequação do convênio para contemplar a parte de vigilância que é muito importante e tem diversas frentes aí que solicitam por isso em relação à equipe de engenho de arquitetos a prefeitura ela tem uma série de profissionais dos quais 14 hoje estão alocados na elaboração de projetos dentro de uma divisão que trata de projetos desses 14 na realidade 4 desenvolvem outras atividades avaliação orçamento e projetos efetivamente nós temos 10 profissionais entre engenheiros e arquitetos 5 desenvolvem projetos arquitetônicos e os outros 5 os demais projetos complementares que são projetos estrutural hidráulico elétrico então na realidade é um número pequeno nós estamos agora fazendo uma reestruturação no sentido de trazer mais profissionais para essas áreas dentro da própria descentralização mas também com a vinda de novos que já foram chamados para que a gente possa atender com melhor qualidade essas demandas agora o que a gente percebe em relação a esse atendimento é um pouco daquilo que eu comentei das manutenções então às vezes nós estamos fazendo projetos de coisas que não deveria é desproporcional o tempo que se leva não deveria ser feito dessa forma deveria se fazer logo uma pequena manutenção então o que a gente espera é conseguir mudar a forma de atuação de modo a tornar o serviço do engenheiro arquiteto mais eficaz e trazer os melhores resultados para o município obrigado eu agradeço portanto a presença de todos os presentes e do por encerrado a audiência pública às 16 horas e 13 minutos de modo a ver do engenheiro o serviço está sr e o o o o o o o Obrigado.